Olá, raposetes! Aqui quem fala é Camila Raposa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Continuando com o Aru, o desafio do Coralitober, estamos no 12º nível, que é botânica! Não sei por que eu tô falando nem nível, mas enfim, no 12º dia estou correndo contra o tempo, estou duas postagens atrasadas, pretendo correr atrás nesse final de semana e emparelhar conforme dá. Porque eu também tô com dois frilas colados um no outro e, nossa, muito, muito, muito corrido. Bom, se você não sabe quem eu sou, eu sou Camila Raposa, sou ilustradora, quadrinista e professora. E nesse canal eu falo sobre minha profissão, eu falo sobre como é ser um ilustrador, quadrinista profissional, faço testes de materiais e várias coisas relacionadas à arte, claro, e muita viagem na maionese, com certeza. Bastante viagem na maionese. Se você gosta desses assuntos, em especial a maionese, por favor, cogite se inscrever, ficarei muito feliz em ter você como inscrito. Também deixe nos comentários o que você escolheria para o tema de hoje, que é botânica. Lembrando que os materiais estão todos na tela. Nossa! Estão todos na tela e no link da descrição. Então, se vocês quiserem, dá uma olhadinha nesses materiais, estão todos na descrição também. Então, bora pro vídeo! Então, apesar de gostar muito de flores e plantas e tudo mais relacionado à flora, e apesar de ser extremamente alérgica a ela, agora, por exemplo, dia 23, acho que é dia 23 ou 24, estamos entrando na primavera e, minha nossa, já estou já começando a tomar os antialérgicos desde agora para me preparar para lá, para eu não parar no hospital por causa da minha alergia. Mas eu amo plantinhas, tenho em casa, cuido delas da maneira que dá, não tenho... Opa! Não tenho dedo verde, que nem minhas tias e minha mãe, mas tudo a gente aprende, na verdade, tudo a gente vai aprendendo. E esse tema da botânica foi realmente muito difícil, até no início, se vocês verem, assim, eu fiz um rascunho e apaguei, aí eu até cortei o outro rascunho, porque eu acho que eu fiz uns dois ou três rascunhos, porque eu não estava decidindo qual o personagem que eu ia colocar. Porque eu tenho vários personagens relacionados a flores e rosas, principalmente, que é uma das únicas plantinhas que eu sei desenhar direitinho. E aí... Direitinho, direitinho dentro da medida do possível, né? Porque elas são bem estilizadas. Mas eu tinha vários personagens em mente, então eu comecei desenhando o Arsene e o Arsene não deu certo. Aí eu comecei... Depois fui desenhar o Pedro, que também tem uma relação com as rosas e tudo mais, mas o Pedro eu não posso desenhar ele sem o Blue. É uma dupla, então, tipo, fica muito esquisito desenhar um só. O pessoal não vai entender direito. E aí, então, fui pra... A minha querida Maria Antonieta, tá? Que é... Camila, Maria Antonieta não é personagem tua. Não, não é personagem minha. Mas, há algum tempo atrás, Maria Antonieta... Quer dizer, ela ainda é um dos meus hiperfocos. Eu sou apaixonada pela Maria Antonieta num nível, assim, estratosférico. Então, tem muitos fatos históricos que as pessoas deixam passar da Maria Antonieta, que foram tudo propaganda contra ela. Porque, nossa, assim, se vocês quiserem, eu faço um vídeo inteiro de Maria Antonieta. Vai ser 10 de 10, tá? Eu tenho paixão. E eu escrevi um roteiro pra uma história em quadrinho da Maria Antonieta e o relacionamento dela com o chevalier Dion de Belmont, que é considerado a primeira mulher trans registrada na história da França, alguma coisa assim, tá? E a chevalier Dion de Belmont, quando ela voltou da Inglaterra, porque ela ficou uma temporada na Inglaterra por N motivos, também, se quiserem, nossa, falar da Dion é perfeito. E quando ela voltou da Inglaterra, ela chegou só com as roupas do corpo. E aí, quem cedeu, comprou uma coleção de vestidos pra ela novo foi a Maria Antonieta. Então, tem uma conexão histórica entre esses dois, essas duas personagens. E, nossa, eu quero... Eu escrevi um roteiro muito legal, assim, de espionagem e tudo mais. Claro, naquele... Naquela vibe baseado em fatos reais, né? A gente fantasia bastante a situação, mas, tipo... Então, eu coloco várias figuras históricas dessa época juntas pra fazer esse arco de espionagem que eu, tipo... Ah, viajei no Meonese, tá? Então, eu boto também, além da chevalier Dion de Belmont, eu boto a Nicole, que faz parte do... Do grande esquema das joias. Não sei se vocês... Vocês... Gente, é incrível, tá? O grande esquema das joias, que a Maria Antonieta foi acusada de seduzir um conde. E aí, na verdade, era uma mulher disfarçada, muito parecida com a Maria Antonieta. Então, eu botei essa Nicole, que é a... A garota do esquema das joias. E eu botei também o Mozart... O Mozart, não, o Beto... É, Mozart. O Mozart negro, que é o chevalier de São Jorge, que foi um dos primeiros homens... Homens negros a entrar pra corte da Maria Antonieta e ela... E ela trazia muitas mulheres e pessoas de cor e pessoas LGBT, porque também Dion de Belmont tava lá. Então, tipo, o pessoal menosprezava muito, o pessoal da nobreza menosprezava muito ela por conta disso, que ela levava muita gente que eles não consideravam nobres pra dentro da corte. Então, eu fiz esse grupinho de pessoas que estavam junto no esquema de espionagem da Maria Antonieta, esse esquema fictício do qual eu inventei. Mas, tipo, tá, só pra mostrar um pouquinho do meu hiperfoco em Maria Antonieta e pra vocês entenderem o porquê que eu escolhi ela. Foi por causa dos Jardins de Versalhes, óbvio, tá? E eu gosto muito de desenhar ela com flores. Então, seguido, quando eu desenho ela, ela tem coroas, coleiras... Não, coleiras não, tá, gente? Calma. Segura. Mas, tipo, ela tem coroas de flores, ela tá sempre com rosas nas mãos, rosas no cabelo. Então, eu tento passar essa sensação bem floral pra ela. Então, foi a personagem que coube, assim, com maestria pra esse tema de botânica. Uma boa questão é porquê que eu não escolhi fazer só uma planta. Porque eu pensei que eu teria que utilizar muita referência pra fazer só a planta. E eu não estava muito afim, porque como eu tô atrasada... Quando eu tô atrasada, eu não tô muito afim de pesquisar referências e estudar muito, muito, muito a fio, assim, a questão. Então, eu resolvi encher um personagem meu já com um milhão de flores e um... E pra mim já bastou o tema botânica, tá? Ex-excelente, brigadarado. E... Mas, tipo, se vocês gostam de arte botânica, a Lully Reis é maravilhosa. A aquarela dela botânica é absurda. Ela faz tatuagem botânica também. Assim, ó... A Lully tem um trabalho impecável em termos de realismo botânico. Que é uma das coisas que, realmente, assim, eu gostaria de aprender. Mas... Pra aprender, eu preciso de tempo. E tempo é uma coisa que, no momento, eu não tenho, né? Porque, também, um dos grandes problemas do TDAH é o manejamento de tempo. E, realmente, assim, pra mim é muito, muito difícil. As coisas têm que ser friamente calculadas pra eu poder ter tempo pra elas. É horrível, eu sei. Mas, tipo, olhem o Instagram da Lully Reis, que ela é absurda na temática botânica. Eu acho que o desafio de hoje foi feito pra ela. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham se divertido. Espero que tenham aprendido algo. E, claro, se você gosta desses desafios de desenho, cogite em ver o resto do desafio do Coral Itober, que tá ficando muito, muito, muito legal. Vou postar todos os 31 dias de desafio. E todos os dias serão comentados, falando um pouquinho sobre o meu processo criativo e também minhas referências, o que me inspira na hora de desenhar. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. E não se esqueça, de novo, de se inscrever, gente. Se inscreva no canal, se você tá assistindo e não é inscrito. Verifique ali, porque cerca de 60% de vocês tá me assistindo e não é inscrito. Então, se inscreve. Não esqueça de me seguir também nas redes sociais. Tudo Camila Raposa, super sussa de me achar. E se você quiser ver essas artes inteiro, elas estão todas no Instagram, em ordem. E com os timelapses curtinhos também, que isso é bem legal. Pode deixar seus comentários, deixe seus likes. Eu gosto muito da minha plataforma no Instagram e tá ficando tão bonitinho, gente. Com as artesinhas todas temáticas. Tá ficando muito fofo. Então, novamente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Fiquem bem aí fora. E até mais.